Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir o Narguilê, o foco da nova campanha de combate ao tabaco. Muita gente não sabe, mas o Ministério da Saúde alerta. O fumo do Narguilê equivale ao consumo de 100 cigarros. A ANAC quer regulamentar o uso de drones no Brasil. A partir de hoje você pode participar dando sugestões para evitar acidentes com esses equipamentos. E ainda, 12 mil pessoas vão carregar a tocha olímpica no Brasil e qualquer um pode se inscrever para participar do revezamento que vai passar por todos os estados do país. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!